No mês de maio, a Câmara Municipal de Vereadores participou da inauguração das obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde da Kennedy, localizada na rua Dário Leal da Cunha, no bairro Salgado Filho. Estiveram presentes o presidente do Legislativo, Luiz Carlos Forte, os vereadores Daniel Diniz, César Guém, Luciano Guerra, Pastor João Chaves e Adhemar Poço Bom. Entre outras as autoridades do município, estiveram também o prefeito César Schirmer e a secretária Vânia Olivo. As obras realizadas pela empresa JN Construções contemplam espaços como recepção, sala de vacinas, sala de coleta, sala de triagem, banheiros e o serviço de enfermagem. O presidente da Câmara relembrou o tempo em que trabalhou na unidade e destacou o trabalho feito pelos funcionários do posto, juntamente com a Prefeitura Municipal de Santa Maria. Na realidade, além de estar de presidente da Câmara hoje, inaugurando essas obras de ampliação do posto da Vila Kennedy, nos deixa muito contentes, porque isso é um trabalho que a gente semeou aqui na década de 2000. Quando eu fui diretor dessa unidade no período de 2001 a 2004, nós cuidávamos dessa unidade com todo o carinho, deixamos ela com o terceiro turno, saímos num atendimento de 56 consultas para 230 consultas médicas, fora atendimento de grupos junto com a Universidade Federal, junto com o curso de Psicologia, do curso de Medicina. Nós tivemos aqui uma história nessa unidade que hoje está se consagrando com essa ampliação para melhorar o atendimento da comunidade. Vi aqui que foi contemplado com ar-condicionado, com ampliação, vai ficar mais acolhedora uma unidade que a gente tanto defende, tanto lutou para melhorar. Então, hoje, quanto presidente da Câmara está inaugurando aqui, nos deixa muito contentes. A ampliação, com cerca de 225 metros quadrados, é um avanço para que os trabalhadores tenham um espaço físico maior. A Secretaria de Saúde do município, Vânia Olivo, destacou a importância da unidade para os moradores da localidade. Com a ajuda de todo mundo, com os técnicos, com todos da prefeitura, a comunidade, enfim, em geral. A compreensão da comunidade também é bem importante, porque a comunidade, apesar da demora, sempre também foi compreensiva e nós só temos que agradecer a comunidade para isso. O Poço da Clínid é uma unidade mista, composta por uma unidade básica de saúde e duas ESF, com dezenas de profissionais na área médica, de enfermagem, odontologia, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.